A história de Gugu Liberato tem tantas polêmicas que é uma coisa de novelas que poucos escritores conseguiram escrever, concorda? E para a felicidade geral deve se tornar filme ou série. Seja bem-vindo a mais um vídeo, Bloco Social. Gugu Liberato foi um dos maiores apresentadores da história da TV brasileira, para muitos o maior apresentador de todos os tempos, superando os amigos Faustão, Chacrinha, Hebe Camargo, Xuxa e até mesmo, o seu ex-patrão Silvio Santos. Porém alguns fatos polêmicas e curiosidades que só vieram à tona com fofocas após a sua morte, tornam a história do famoso cantor do Pintinho Amarelinho, uma verdadeira história que caberia a qualquer série de Hollywood ou novela mexicana. Você duvida? Vamos a 10 fatos que tornam a história de Gugu Liberato, uma história de cinema. Hum, sempre talentoso, Gugu chegou novinho à TV, criativo e amante da televisão. Gugu Liberato escrevia para Silvio Santos desde adolescente com conselhos de como Silvio deveria conduzir seu programa. Propostas de novas brincadeiras, quadros para o programa e até o jeito do empresário aparecer na TV. Silvio Santos sempre gostou das ideias de Gugu e muitas vezes as colocou em prática. Começou escrevendo para o dono do baú aos 14 anos e foi contratado como auxiliar de produção aos 18. Nessa época o programa de Silvio Santos ainda era na Globo. Gugu chamou a atenção do dono do baú, um rapaz bonito, simpático, loiro e de olhos claros. O que Silvio Santos achava ser uma grande atração para a TV dos anos 1980. Quando Silvio conseguiu a concessão da TVS, hoje SBT, Gugu ganhou sua primeira chance apresentando o programa Sessão Premiada. A amizade de Gugu e Silvio Santos durou até 2010 quando Gugu trocou o SBT pela Record de Edir Macedo. Os dois só voltaram a se falar anos depois quando Gugu deu uma estátua ao apresentador como pedido de desculpas, que foi aceito. Assim nasceu um dos maiores nomes da TV do Brasil. Dois, filhos por inseminação artificial. Em 2001, nasceu o primeiro filho do apresentador Gugu Liberato, João Augusto Liberato. Na época Gugu bombava na audiência com o Domingo Legal no SBT, muito se comentava sobre um suposto acordo e contrato entre uma antiga namorada, a médica Rose Miriam de Mateu e o apresentador. Fofocas corriam na imprensa de que ela gostava do famoso e assim teria aceitado ser mãe por inseminação artificial nos Estados Unidos do primeiro filho, do dono do pintinho amarelinho Gugu. A primeira gravidez deu tão certo que Gugu quis mais filhos e foi pai mais duas vezes. E assim em 2005, nascia Sofia e Marina, filhas gêmeas do apresentador. 3. Suposto assédio no Domingo Legal. As bailarinas do Viva Noite, TV Animal, Passa ou Repassa e Domingo Legal sempre foram uma atração dos programas dos anos 1980 e 1990. Vestidas de biquíni em maio sempre chamaram a atenção do público nas tardes da TV, mas em 2001, Gugu passou por um momento difícil. O apresentador foi acusado de assédio sexual por uma dançarina do programa Domingo Legal do SBT. A dançarina, que não foi identificada, afirmou que Gugu a tocou de forma inadequada durante uma gravação do programa. Gugu negou as acusações, mas segundo informações do Bard, o caso foi parar na justiça. A dançarina não teria conseguido provar o ato na justiça e como Gugu era muito querido entre a imprensa paulista, a maior do país, e a internet ainda era pouco usada, a história foi abafada e acabou em esquecimento. 4. Suposta sonegação fiscal. Na herança do apresentador, inúmeros imóveis e até estúdios de TV e cinema chamam a atenção para a fortuna de Gugu. Em 2003, Liberato foi acusado de sonegação fiscal por entidades paulistas. A Receita Federal afirmou que Gugu havia deixado de pagar impostos sobre a venda de uma mansão em São Paulo. Gugu negou as acusações, mas o caso também foi parar na justiça. Correu em segredo. Nunca se soube ao certo se Gugu conseguiu provar sua inocência ou se fez um acordo. Essa foi mais uma história que também acabou caindo no esquecimento. 5. O grande polêmica do Domingo Legal com o PCC. Gugu Liberato fez uma falsa entrevista com o primeiro comando da capital, o PCC, em 2005. A entrevista foi exibida no programa Domingo Legal, e foi apresentada como uma entrevista exclusiva com dois membros da facção criminosa. No entanto, a entrevista foi rapidamente desmascarada como uma farsa. Os dois homens que participaram da entrevista não eram membros do PCC e as informações que eles forneceram sobre a facção eram falsas. A entrevista foi um grande escândalo e Gugu Liberato foi duramente criticado pela imprensa e pelo público. O SBT, emissora que transmitiu a entrevista, também foi multado pelo Ministério Público e emitiu um pedido de desculpas. A entrevista com o PCC foi um dos momentos mais controversos da carreira de Gugu Liberato. 6. Outras polêmicas da TV. Um dos quadros mais famosos do Gugu nos anos 1990 era o Táxi do Gugu, onde ele se transformava em personagens. Algumas vezes Gugu ficou negro, para muita gente hoje em dia o quadro seria detonado por blackface, prática racista que consiste em imitar uma pessoa negra. Em 2005, Gugu foi acusado de promover a violência contra as mulheres durante uma edição do programa Domingo Legal. Durante o programa, Gugu exibiu uma brincadeira em que um homem era jogado em uma piscina cheia de lama. A brincadeira foi considerada sexista e ofensiva por várias pessoas. A disputa pela audiência com o Domingão do Faustão fez o SBT apresentar a banheira do Gugu, que foi um quadro bem popular do programa Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato. Porém tinha muita polêmica. O quadro consistia em uma banheira cheia de espuma, onde modelos, artistas e cantores, geralmente de sunga e biquíni eram convidadas a pegar sabonetes. O que acabou por diversas vezes mostrando na TV, nas tardes de domingo, partes impróprias para serem mostradas a crianças e famílias. Os pais e o público masculino adoravam e assim a banheira ficou no ar por mais de 15 anos no SBT e na Record. Em 2010, Gugu foi acusado de fazer propaganda enganosa durante uma edição do programa Domingo Legal. Durante o programa, Gugu exibiu um produto que supostamente era capaz de eliminar o colesterol. O produto foi considerado ineficaz e o Ministério Público entrou com uma ação contra Gugu. 7. Polêmica morte do apresentador. Em 2019, após o acidente com Gugu nos Estados Unidos, pessoas próximas aqui no Brasil diziam que o apresentador estava morto, mesmo antes da confirmação da família, o que acabou gerando muitas especulações. Desde aquela época, Rafael Ilha, amigo, cantor e ex-integrante da banda Polegar, também conhecido por sua participação no reality show A Fazenda da Record, afirmou que não acredita na morte de Gugu Liberato. Inicialmente teria dito acreditar que Gugu ainda estaria vivo e que sua morte teria sido uma farsa. Ilha não apresentou nenhuma evidência para apoiar suas alegações. Na época, a família de Gugu negou as alegações de Ilha e afirmou que ele estava apenas tentando chamar a atenção. As falas de Ilha foram recebidas com ceticismo pela maioria das pessoas. No entanto, algumas pessoas acreditavam em Ilha e dizem que ele está dizendo a verdade. Por repetidas vezes Rafael Ilha participou de podcasts e repetido sua opinião de que não acreditava que Gugu teria morrido ao cair do teto de sua mansão em Orlando, e teria acabado recebendo uma notificação extrajudicial da família do apresentador. Em entrevista à Record, em 2023, Ilha disse que a notificação era apenas um pedido para que parasse com seus questionamentos. Ilha justificou à imprensa de que era uma opinião e que respeitava a família de Gugu. O caso da morte de Gugu Liberato sempre foi um mistério para muitos como sempre é a morte de famosos. Outras pessoas falam sobre uma briga de Gugu com um parente, mas ninguém prova. Vale lembrar que não há evidências que comprovem ou desmintam as alegações de Ilha ou de outras pessoas. Supostos namorados do Gugu Logo após sua morte em 2019, vários vídeos e notícias começaram a aparecer na internet sobre os supostos namorados do Gugu. Foram cinco os nomes mais fortes, mas nunca ninguém provou ou confirmou. O cantor Marcelo Augusto que sempre apareceu em programas como Viva Noite e Sabadão Sertanejo, mesmo muita gente famosa afirmando que Gugu tinha um namorado cantor, Marcelo nunca falou sobre o assunto. O cantor de pagode, Vavá, do grupo Carametade, também foi alvo de ser um dos namorados do Gugu, mas o pagodeiro aproveitou a morte do apresentador em 2019 para desmentir qualquer boato. Segundo Vavá, o apresentador sempre foi um amigo especial para ele e o Carametade. O ex-polegar Ricardo Costa também foi apontado como um dos ex-namorados do apresentador. O músico por várias vezes pediu ajuda financeira ao famoso e teria recebido algumas vezes, mas o músico nunca confirmou a informação. O diretor do Domingo Legal, Homero Salles, também foi apontado como namorado do Gugu, porém o famoso sequer deu atenção às especulações, nunca falou sobre o assunto e apenas frisou que sempre foi um grande amigo do Gugu, e que segundo ele, Rose e Gugu sempre foram amigos e nunca tiveram nada. Tiago Salvático Assim que Gugu faleceu, o Brasil ficou conhecendo o cozinheiro, Tiago Salvático que se apresentou como namorado de Gugu por 14 anos. No início ele entrou na disputa pela herança, pedindo união estável com o apresentador e logo depois desistiu. Depois desses supostos namorados, alguns amigos e amigas famosas de Gugu afirmaram que Gugu sempre foi gay, e que sempre souberam dos namorados, mas Gugu sempre foi discreto e querido, e que todos sempre respeitaram a vida particular do famoso. 9. A disputa pela herança de Gugu Um bilhão de reais quem quer? A disputa da herança de Gugu liberato é uma das polêmicas mais comentadas do ano. O apresentador morreu em novembro de 2019, aos 60 anos, e deixou uma fortuna avaliada em um bilhão de reais. Em seu testamento o apresentador deixou 75% da sua herança para os três filhos e 25% para cinco sobrinhos. Mas dias depois do falecimento do famoso, a mãe dos filhos, Rose Miriam entrou com pedido de união estável na justiça, pedindo 50% da herança. Porém até agora ela só obteve derrotas, o testamento foi aceito pelo STJ, e até o momento ela não conseguiu provar união. Para piorar durante a audiência na justiça foi apresentado que ela teria tentado fazer cura gay com o apresentador e que nunca deitou com o dono do pintinho amarelinho, na vida. 10. Suposto novo filho e virgindade A herança de Gugu era uma disputa entre seus três filhos, João Augusto, Marina e Sofia e os sobrinhos com a mãe dos seus filhos, Rose Miriam. Rose alega que era casada com Gugu em regime de comunhão universal de bens, o que lhe daria direito à metade da herança. Os filhos de Gugu, por outro lado, afirmam que Rose e Gugu não eram casados e que ela não tem direito a nada. Em 2023 apareceu o empresário paulista, Ricardo Rocha pedindo exame de DNA, com a história de que a mãe dele teria se relacionado com Gugu nos anos 1970, quando sua mãe era empregada doméstica e Gugu trabalhava em uma agência de viagens no bairro de Perdizes em São Paulo. Segundo o empresário, eles se relacionaram duas vezes e assim ela engravidou. O empresário diz que sempre soube que ele era seu pai, e que só agora teve coragem de pedir o exame de DNA. E agora são cenas dos próximos capítulos. Quem fica com a herança de Gugu Liberato? Você concorda que é uma história de novela? De filme e que daria uma boa série? Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Blog social. Beijão.